O ônibus de origem clandestina transportava 49 pessoas de São Luís, no Maranhão, para São Paulo. Entre os passageiros estavam 10 crianças. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o veículo quebrou diversas vezes durante o trajeto até parar em definitivo em um posto de combustíveis na BR-153, perto de Goiatuba. Os viajantes estavam passando necessidades, porque o pouco dinheiro que carregavam tiveram que gastar com consertos do ônibus. Quando esse ônibus ia quebrando, a guia do ônibus chamava os passageiros e fazia a famosa vaquinha para consertar o ônibus para poder seguir. Só que, pelo que a gente percebeu, as informações que a gente tem, o pessoal estava sem dinheiro, algumas pessoas estavam doentes, o pessoal estava passando fome. O calor aqui dessa região não é brinquedo. Você imagina a situação de penúria que esse pessoal passou. A PRF suspeita de outra irregularidade dessa viagem clandestina, ainda mais estarrecedora. A gente tem uma informação ainda a ser confirmada que o condutor, inclusive, não era o motorista do ônibus, que ele era um passageiro que ganhou a passagem para poder conduzir esse veículo até o destino. Uma mulher que era considerada pelos passageiros como a responsável pelo ônibus, cobrou entre R$ 300 e R$ 450 de cada pessoa pela viagem, que teve que ser interrompida no quinto dia por conta de problemas mecânicos. Uma viagem como essa normalmente não ultrapassa dois dias. A mulher foi levada pela PRF para a Delegacia da Polícia Civil em Morrinhos. Diante do delegado, ela negou que seria responsável pelo ônibus, sendo liberada em seguida. O inquérito será aberto para apurar o caso. A Agência Nacional de Transportes Terrestres providenciou outro ônibus para que os 49 passageiros seguissem viagem até São Paulo.